Eu lembro que, acho que foi em 2015 ou 2016, vocês estiveram no estúdio do Metrópolis no lançamento da turnê dos 30 anos do primeiro álbum. Ou seja, esse encontro de vocês naquela época deu tão certo que oito anos depois, estamos aqui lançando o ano de outra turnê. É engraçado porque a gente estava vendo essa coisa de data e a gente falou poxa, vai ser oito anos que a gente está junto, né? E oito anos são oito anos. Mas lembrar que teve dois anos aí, um hiato de dois anos com uma coisa estranha que aconteceu no mundo. Não tinha existido seis anos. Oito anos não, oito anos não. Não, oito e estamos todos vivos ainda por cima. E porque a gente virou super brother, né? A gente montou essa banda em 2015 e tudo que aconteceu foi uma super surpresa pra gente porque a gente estava assim, as coisas foram acontecendo, acho que essa união minha e do Dado já vem, remonta um pouco antes disso, né? Com algumas coisas que vieram acontecendo. Uma coisa, uma sincroncidade interessante desses ciclos, as pirais ascendentes do universo. E é isso, aí chegaram os 29, 29 anos, o retorno de Saturno e os 30 anos do primeiro disco. Ah, ok, vamos fazer uma edição especial, né? Remixando, lançando as demos e tudo. E aí, ah, bem, vamos montar uma excursão. E aí, enfim, montamos a banda e estamos aqui juntos até hoje, enfim. Não, então as coisas são uma surpresa. Tudo é uma... porque assim, isso envolve um monte de gente, né? Então a nossa equipe tem pessoas que trabalham com a gente há muitos anos. Mesmo quem organiza tudo é a Fernanda, Vila Lobos, junto com pessoas que a gente conheceu agora, que topam com a gente. Então assim, envolve muita coisa e a coisa da gente estar no palco com esse repertório e a resposta do público, assim, no meio de internet e coisas no mundo, as coisas mudaram muito, né? E participar disso nesse momento com esse repertório é muito instigante. Tem muita coisa nova acontecendo pra gente que dá um gás muito interessante, um público novo, sabe? Então, tecnologias diferentes, né? Tudo assim, de acesso, a interação, a comunicação. É muito legal. André, você escreveu um belo texto. Oxe, vindo de ti, fico super feliz. Maravilhoso. Inclusive, eu anotei aqui você dizendo assim, ó. A turnê aqui é um momento de construção de novos caminhos e o empenho em adiar o fim do mundo. É por aí mesmo? Olha, cada dia mais, né, Cunha? Me parece que a gente tá vivendo tempos muito loucos, assim. E o que eu quis dizer com isso é que o que eu acredito que adia o fim do mundo é o encontro das pessoas, né? E o encontro, pra mim, da maneira mais sublime, se dá através da música ao vivo. Através da... A gente costuma brincar que a gente é uma banda totalmente analógica. No palco, essencialmente. E a gente luta um pouco fora do palco pra ser menos analógico e tentar entender melhor essas tecnologias. O melhor disso é o Bonfá. De longe disso. O que a gente tá falando? Não, é de chutar o pau no palco, né? Porque, cara, a gente começou essas músicas, enfim, como eu digo, mais ou menos, as coisas mudaram e a gente acompanha essas mudanças. Mas essas músicas pedem uma execução, assim, uma forma totalmente solta no palco, uma interação de olho no olho. Você não tá pregado a uma coisa que, sei lá, que segure você, né? Então, sim, a gente se olha no olho no palco e fala, pá, vai acontecer o que agora, sabe? Eu acho que essa energia a gente troca com o público também, sabe? É uma interatividade muito grande. É um certo antídoto pras inteligências artificiais e essa inteligência emocional, eu acho, sabe? Um certo... acho que a gente tá vivendo muito soterrado por essas tecnologias ao mesmo tempo. Sim. Não é espaço pra arte, né? Elas têm um lado legal, óbvio que tem, mas a gente tá vendo uma corrida desenfreada por uma coisa que ninguém sabe onde vai dar. É, dá um certo medo. E aí, aqui, a gente... é um terreno que a gente sabe que dá certo, assim, no sentido de adiar o fim do mundo nesse sentido, de reunir as pessoas, de juntar, de levar essas canções que são um baita de um patrimônio que a gente tem, né? Eu acho que a gente pensa no Machado de Assis, a gente pensa na Clarice Lispector, no Nelson Rodrigues, que são caras, são marcas do Brasil, né? E essas músicas são marcas do Brasil. Então, é... a gente levar essas canções à frente, levando pra novas gerações, eu acho que é uma missão mesmo. Então, acho que essa missão é a nossa missão de adiar o fim do mundo, nesse sentido, assim, de levar a beleza mesmo da arte, a beleza dessas canções, com as pessoas que fizeram isso, né? Que são esses dois grandes sujeitos que estão aqui do meu lado. Eu acho que você ter falado nisso, falando, incitando Machado de Assis, quando eu estava vindo pra cá, eu estava pensando nisso. Na universalidade das músicas que vocês fizeram, vocês não têm, eu acho que vocês não têm noção de que daqui a 100 anos essas músicas vão estar tocando e as pessoas vão estar achando o máximo. É uma maravilha, eu espero. Já tem 40, né? Falta mais 60. Mas, enfim, é o que a gente... Enfim, o Renato sempre falava, olha, a gente vai fazer discos de catálogo. Esse disco vai ter que vender nas lojas durante muito tempo. E a missão era essa, entende? Eu acho que a gente chegou em algum lugar assim. Bom, Antunes se chama Cinco Estações, graças ao Insight aqui do Bom Fato, né? Porque reúne as quatro estações, o disco de 89 e cinco, que é o disco de 91. Como é que vai ser essa dinâmica? Como é que vocês vão tocar as 21 músicas dos discos ou não? Como é que vai ser? Eu acho que, assim, quando eu estava falando com o André, no momento, que, assim, a gente estava todo... É uma coisa assim, o que acontece é que a gente está muito ligado, assim, com as nossas influências sonoras e tudo mais. Quando a gente está falando de uma possível turnê que estava se formando, a gente estava num momento, como você falou, a gente começou a comemorar essa história lá em 2015, com o primeiro disco, depois a gente, com essas surpresas boas de realmente ter sido boa, o resultado disso e tudo mais, a gente começou a ser cobrado pela turnê do 2. Então a gente juntou o 2, o que país é esse e tal, e aí a gente meio que perdeu o timing do 4 estações também, porque a ideia veio no crescento de, pô, já tem um monte... A história da Liga Romana não é muito grande, né, assim, olhando para trás, assim, no tempo que a gente trabalhou, então tem muitos discos, muitos trabalhos, um curso, dez anos, eu não sei bem, mas quando chegou no momento do 4 estações, a gente perdeu o timing, né, tipo assim, então aí já tinha o 5, ninguém se falava no 5, então... Eu acho que quando eu quitou essa história de vim com o nome de 5 estações, assim, fechou uma coisa que era uma coisa que dava uma instigada, um desafio para todo mundo da banda, assim, de certa forma, porque o 4 estações da minha cabeça dava uma certa limitada nisso, assim, todo mundo já ficava meio preso, um contexto, parece que tinha um estereótipo já muito, pelo fato de ter sido o disco que vendeu muito e tudo mais, músicas que foram hits e tudo mais, acrescentar esse disco nessa parada, assim, meio que deu uma chacoalhada, assim, sabe, na equipe toda, na parte da cenografia, da luz, da criação, do repertório, que quem nos ajuda a fazer isso é o nosso baixista, o Mauro Berman, que é o nosso diretor, produtor artístico nisso, então, assim, cada um realmente voltou para si com esse nome, para poder, sabe, aquela coisa, para voltar com mais informação, então todo mundo acrescentou alguma coisa, o André criou esse texto maneiríssimo, e é isso, e a gente passa por cima, eu voo de brigadeiro em cima das 4 estações e chega num momento de mudanças climáticas, de uma quinta estação que a gente não sabe o que é, então, assim, tudo isso cria na minha cabeça, assim, foi só um estupim, sacou? Eu acho que foi um estupim para... Mas como é que vocês vão apresentar? Então, o Mauro Berman, nosso diretor do espetáculo, que montou o Sete Bichos, ele dividiu o Sete em cinco blocos, pensando num pentagrama, né, água, terra, fogo e ar, e aí vem o quinto, que é o espírito, exatamente. E ali a gente, então, está ali, blocos que fazem sentido entre si e que vão numa sequência até um ápice, no fim, e, enfim, misturando as canções e trazendo também as músicas, enfim, inevitáveis que a gente tem que tocar, tipo Faroes de Caboclo, Será? Ah, o que mais? Mas fica no corpo do show, depois depois. Não, não, fica tudo no meio, tudo no corpo, dividido nessas quatro elementos, cada música faz o sentido dentro. Esse pentagrama existe, aparece ou não? O Mauro fez, né, cara? Ficou lindo aquele filminho que ele botou no mundo. O pentagrama é uma coisa muito, como é que se chama desses símbolos que são... Ah, é tipo universal da espiritualidade. É, não está, assim, a gente usa para se comunicar, mas, assim, de alguma forma, o 5, a gente está tirando disso e tudo, né? A gente não está usando nenhum símbolo nem nada para isso, porque a gente, na verdade, são vários símbolos. O V da vitória, né? O 5 é um momento muito bom para a gente, sabe? Para tudo e que a gente quer levar isso adiante, né? De acreditar que tudo pode ser mudado a qualquer momento, o sucesso tem que começar, né? Claro. Mas o André tinha falado, em relação a esse repertório, né? Eu lembro da questão, por que a gente mudou, né? O 4 e o 5 é meio que uma virada de página, a história da banda, e que o fio condutou realmente a questão do espírito, né? A espiritualidade, né? E não aquela coisa tão terrena que era, que país é esse, enfim, coisa... É, a sensação que eu tenho é que, assim, depois do Mané Garrincha, né? Do episódio do Mané Garrincha, onde teve aquele baita quebra-quebra... Estou falando do estado de Mané Garrincha. Do estado de Mané Garrincha, foi quando? Oitenta e... Oitenta e oito. Oitenta e oito. E aquilo parece que dá uma faísca ali de mudança de temática, e uma mudança estética na banda também, né? Você passa daquele disco do Que País É Esse? Para uma mudança completamente radical para esses dois próximos, que é o 4 estações e o 5. Tem uma outra busca, né? Nas letras, na sonoridade, tem uma mudança radical que só uma grande banda é capaz de fazer, né? Tem uma coragem de pegar e falar assim, agora a gente já fez disso aqui, a gente já sabe que a gente sabe fazer isso. O que a gente não sabe fazer? Vamos em busca disso. E aí tem essa pesquisa louca de um ano, que vocês ficaram no estúdio, né? Pois é. E apresenta para o mundo esse disco, que é uma outra. Tem um outro caminho mesmo, o GPS mudou, vamos para outro lugar e mais uma vez chega de encontro com o que as pessoas sentem. O Renato tem essa coisa, né? De ser um cara sempre muito preparado, né? Com ele, a sensação que eu tenho é que ele, desde que nasceu, se preparou para ser esse personagem Renato Russo mesmo. Tem de ter um cara que estudou, quando teve lá o problema da perna, ficou um ano e tanto dentro do quarto, planejando o que seria a vida dele, né? E aí consegue fazer isso de uma maneira muito radical e intensa, vertical. E é por isso que essas músicas sobrevivem até hoje com esse alcance. Mas esse álbum em especial, As Quatro Estações, só para vocês lembrarem rapidamente, claro que vocês vão ouvir no show essas músicas, mas o disco tem assim, há tempos, pais e filhos, quando o sol bater na janela do teu quarto, Eu Era Um Dos Homens Juvenil, Duas Tribos, Monte Castelo, Meninos e Meninas. É muita música boa, num disco só. Essas todas estão, né, não sei, essas estão todas. Não é? O que estava acontecendo na vida de vocês que confluiu nisso? Era o caos, né? O caos, né? O caos. O caos e a novela vale tudo no final do dia, que aí resolveu, dava uma aterrada. Mas era o caos. Você via mesmo o novela? Claro, todos via. Eu acho que você não. É, ele não, mas depois a gente discutia quando voltava. Tem uma outra entrevista aí, como vocês diziam. Mas não, o que eu acho é isso. O bom foi, virou pai, depois eu virei pai também, né? Foi em 88? É. Não, você já era pai. Eu já lembro aí, em 87. É, o João é de 87, né? Dezembro de 87, Nicolau nasce. É, porque a gente comecei a se diz no final de 87, é na real. São várias mudanças, não é só assim o fato, assim, eu acho que a gente está inserido num contexto, como sempre. Eu vou sempre inserir a gente num contexto gigante, apesar de eu não conseguir discriminar os nomes das coisas, como o Dado fala da novela, não sei o que lá. Mas, assim, a gente estava mudando junto. A gente começou de uns 17, 18 anos juntos, e de repente a gente gravou um disco com 18, 19, aí muda. Então, assim, você vai mudando, o Brasil vai mudando, o mundo vai mudando, e você está com uma banda fazendo alguma coisa, com uma dimensão que você se expõe completamente, né? Sua cara está ali, tua roupa está ali, o teu estilo dos anos estão ali, a sonoridade, os elementos que você usa para fazer a música, tudo vai mudando, né? Então, assim, isso reflete na música, assim. Então, os discos se repõem de um contexto muito grande, né? Das nossas vidas, da minha, do Dado, do Renato, do Brasil, de tudo, né? Então, várias coisas aconteceram nesse momento, tem o negócio do Collor, que isso bateu, e cada um de uma forma diferente, né? Então, sim, cada um reagir de uma certa forma... Ele roubou o nosso dinheiro, basicamente. Ele roubou o nosso dinheiro. É, adivinormente. Para quem não lembra, o Fernando Paulo de Melo roubou todo o nosso dinheiro. Roubou todo o nosso dinheiro. Vou fazer uma pergunta para vocês, que eu gostaria de ter feito essa pergunta já, desde 1991, que ela está aqui, e eu sempre que me encontro com vocês, esqueço de perguntar, e agora vocês vão tocar o 5, e essa música está no 5, que é o Teatro dos Vampiros. Na época, eu estava lendo um livro, que é da Anne Rice, que era a entrevista com o vampiro. Depois virou filme, com o Brad Pitt e Tom Cruise. Exatamente. E lá tem uma citação ao Teatro dos Vampiros. Essa música, esse título, vem daí? Olha, talvez venha daí, mas o que o Teatro dos Vampiros... Na verdade, o que eu me lembro, Renato, falando aqui, as iniciais é a TV. Então, o Teatro dos Vampiros é a TV. O que acontecia ali dentro da TV. Mas quem são os vampiros? Os grandes donos da mídia, não sei. Pode ser tanta coisa, mas é um, na verdade, um título inspirador, mas com certeza o vampiro... Ele deve ter lido e só puxou isso. E puxou isso no outro, no outro. Tinha essas coisas, pegar umas coisas mais... É isso. Tava dimensas e colocava ele dentro, né? E aqueles, enfim, contextos maiores. Mas acho que tem a ver com essa história da televisão. André, canções são oráculos, segundo o seu texto. Quais são os oráculos que você mais está gostando de cantar nessa primeira? Diz dois, duas pessoas. Cunha, vou te falar, cara. Eu fiz aquela comparação no começo com o Machado, com o Nelson Rodrigues, e eu acho que... É isso. Eu me sinto um ator dizendo um grande texto, assim, nessa situação. Tem uma música que acho que eu estou gostando mais de cantar. Eu era um lobisomem juvenil. Eu acho essa música espetacular. E ela ganhou uma força com a gente ali, que é uma... Pra mim, é uma viagem de montanha-russa ali. Eu vou e volto. Aliás, todas as canções. É difícil pra caramba cantar essas músicas, cara. O Renato era um cantor extraordinário. Todo mundo sabe disso. Mas na hora que a gente vai cantar, a gente até brinca... Eu até brinquei com eles na hora dos ensaios. A gente fez um longo período de ensaios pra preparar esse negócio. Eu acho que, inclusive, com relação às outras duas turnês, é essa turnê que a gente está mais preparado, o espetáculo mais bem finalizado. Não é simplesmente uma reunião de grandes sucessos. Ela tem uma história que está sendo contada dramaturgicamente também. E aí, acho que era um lobisomem juvenil. É uma. E... Metal contra as nuvens, né? Que também é um épico, assim. A imaginação da gente vai-se embora cantando essas canções. Mas o que eu ia falar é que... Eu estava falando da dificuldade de cantar. Eu mapeei a hora de engolir a saliva. Porque não dá tempo de fechar a boca. É importante, né? Essas nuvens são importantes. Cara, é uma loucura. Eu mapeei e falei assim, aqui entre essa sílaba e a outra eu consigo fechar a boca e engolir. É uma dificuldade impressionante. E por isso que valeu muito a pena a gente ter conseguido fazer esse tanto de ensaio pra realmente chegar... Você mapear a saliva. Mapear a saliva. Exatamente. São muitos pequenos elementos em várias músicas, né? E nessas que a gente nunca tocou, né? Quer dizer, eu só tocou com o Renato a última vez que a gente tocou essas músicas, uns 5, né? Claro, com certeza. É. Pra encerrar, qual é a diferença de entrar... de ir pra estrada? Naquela época, 80, 90 e agora? Deve ser mais prazeroso, sei lá, agora. É muito divertido. Porque hoje a gente tá relax, né? Assim, na época era um... É assim, era um show da religião, sempre uma nova emoção, você não sabia o que ia acontecer. Hoje a gente já tá, né? Chegando aos 60 e falar, ah, cara, eu já sei o que vai acontecer. A gente vai pegar um avião, vai encontrar os amigos, vai ensaiar, vai passar o som e ir pro hotel e fazer o show que a gente sabe como tem que ser, né? Sim, é diferente. Se bem que sempre pode acontecer uma... Você diz que nunca toca a mesma música da mesma forma. Exatamente, isso nunca foi assim. São coisas completamente... Essas são as grandes virtudes desse cara. São coisas completamente diferentes que aconteceram naquele momento. Então, assim, as comparações são muito difíceis de fazer, mas o que a gente pode falar desse momento agora é justamente isso. A gente consegue... A gente não quer mudar nada, a gente não tá aqui. O nome do projeto é Dali, Bonfá, Tocam, né? Enfim, eu não quero levantar essa questão, mas, assim, é uma banda nova. São tantos elementos, assim, que se misturam e que tá sendo muito divertido. Tem um know-how em cima disso tudo, né? E você poder ouvir as músicas. Não vou dizer que a gente tá entendendo o que a gente fez naquela época. A gente, assim, a gente meio que deixa se levar por isso, por essas músicas, né? E faz, assim, na íntegra o que a gente fez naquela época, mas, assim, a sonoridade muda. A gente vai melhorando pequenas coisas e o resultado cresce muito, né? E é um momento totalmente diferente, assim, é muito diferente. É, essa coisa... Eu não estive lá na época, a não ser assistindo, mas o que eu digo, por exemplo, a coisa do Bonfá, essa coisa... a gente tá sempre vivo no palco. O que que acontece? Você vai fazer uma turnê, normalmente você tá lá, você toca todo dia, toda noite, a mesma coisa, do mesmo jeito, você senta um pouco naquele lugar e fica confortável. Uma das grandes características que eu acho dessa... desses dois caras é porque a gente tá sempre vivo no palco. Nunca tem uma coisa assim, ah, já sabemos o que vai acontecer. Então, nesse sentido, a gente tá sempre um olho no olho ali, esperando o toco me voa ali, entendeu? Essa é a herança que a gente trouxe de quando a gente tava com o Renato, né? Basicamente, porque assim, eu me guiava completamente pela voz do Renato. O Renato chegava e falava, para! Aí parava. Aí ele começava a falar, ele olhava pra trás e a gente voltava. Eu diria que sonhos... Você tá com saudade disso? Eu posso fazer isso. Não, não, não. Mas pode fazer que eu tô preparado por anos e agora eu me divido com isso. Eu tô assim, de repente, no final da música, olho pro tecladista, porque ele tá sempre ali assim, ele já tá olhando pra mim, assim, eu não sei que ele tá pensando, o que que esse cara vai ser? Para! Por isso que eu falo, agora você que faz o para. A gente tava ensaiando esse resultado na entrevista que você viu, provavelmente você viu a mesma, tanto que o dado começou a falar que teve uma briga com o Moffar, né, que mesmo foi dado, calma. É porque chegou um momento, assim, que a gente, pra melhorar, cada um começa a ter que se colocar, né, o fato que a gente já tá junto, fazendo um trabalho junto, pra cada um dar o melhor de si, a gente precisa se expor e dizer pro outro o que eu preciso, e eu preciso olhar no olho dessa gente, no pau, sabe? Eu preciso tá, e o dado, assim, às vezes ele acha que eu tô ligado, e eu falo, tá, tipo assim, terminou o sol, olha pra mim, porque senão, cara, senão, bicho, olha pra mim, acabou, pum, sabe? Você pode esperar, grandes emoções, o ano inteiro, começa agora em São Paulo, Sorocaba, em São Paulo, no sábado, São Paulo, São Paulo, Sorocaba na sexta, e Brasil, 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 Brasil dia 13, viado, 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 pode ver, as datas, no Instagram, no Instagram, bom, fatur, dado, bom, fatur, tudo junto, dado, bom, fatur, dado, e bom, fatur, dado, e bom, fatur, fatur, arroba, e acha tudo ali, rapaz, obrigado, mamãe, Oxi, é sempre um prazer falar com você, assim como esses caras, segura aí uma, uma, na mente de 91, entrevistou o Pavarotti aqui, que loucura, e eu cheguei a entrevistar, evidentemente, vocês não lembram, mas entrevistei vocês com o Renato, sim, sim, normal, é, 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 vocês já viram esses rapazes aqui, o que? Doei, doei, eu vi outro dia no Rio, ele só em piano, piano e voz, tipo assim, é, 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 é,